As fotos mostram um pacote de crack que foi apreendido dentro de um táxi na noite dessa quinta-feira. Segundo policiais militares do 6º Batalhão, na Zona Sul de Teresina, uma ligação anônima feita para o Copom informava que um veículo tinha saído do bairro de seu Arco Verde, sendo escoltado por dois motoqueiros armados para entregar a droga na Zona Sul da cidade. Os policiais seguiram o táxi até este ponto, no cruzamento da Avenida Gil Martins com a Rua Palmares, que dá acesso a algumas vilas ao lado do Estádio Albertão. Neste local, eles pararam o veículo e fizeram uma revista. Foi então que descobriram a existência de 1,3 kg de crack. O táxi era dirigido por Raimundo do Rego Nascimento, motorista de uma cooperativa de táxi da Zona Sudeste da cidade. Ele assumiu a propriedade do crack e afirmou que a droga seria entregue na Vila Jerusalém, ao lado do Estádio Albertão. Os motoqueiros que faziam a escolta do táxi conseguiram se evadir do local. Mas a gente capturou os ocupantes, foram levados para a central de flagrante, para os procedimentos de polícia judiciária, e a droga encaminhada para a perícia criminal para ser feito o laudo.